Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta, entrevista no programa de hoje. Nós recebemos aqui no estúdio a presidente da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a Sessão Paraná, a Gislaine Muraro. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, tem especialização em Planejamento e Gestão de Negócios e também em Desenvolvimento Gerencial e é sócia da GMKT Soluções. Seja muito bem-vinda, Gislaine. Obrigada, Giovana. Obrigada. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa ADVB e também falando um pouco sobre o mercado de marketing e vendas do nosso estado. A gente que agradece. Vamos começar explicando para quem está em casa o que é a ADVB e qual é a importância de a gente ter uma entidade como essa, essa representação também aqui no Paraná. Então, a ADVB é a sigla para Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, a Sessão Paraná. O marketing, até algumas pessoas me perguntam, não tem? Cadê o M do marketing? Mas é uma sigla porque é uma entidade que existe nacionalmente, cada estado tem a sua seccional separada, e é uma entidade já bastante tradicional no nosso estado, a gente completa 60 anos ao final desse ano e ela existe para fomentar o mercado de vendas e de marketing do Paraná. A gente entende que a área de marketing e a área de vendas são duas áreas que se relacionam e são duas áreas de extrema importância para qualquer negócio, de qualquer segmento do mercado, qualquer tamanho de empresa. Então, existe uma entidade que vai representar os dirigentes que atuam nesse setor e ao mesmo tempo desenvolver ações para fomentar esse mercado é algo de extrema relevância para o nosso estado e não à toa está aí há mais de cinco décadas, chegando a seis décadas agora esse ano. E como que está o mercado de marketing e de vendas aqui no Paraná? Porque o Paraná sempre foi referência nesse mercado. A gente continua nesse top? A gente entende que o marketing é uma área que desenvolve as empresas, ela contribui para o desenvolvimento das empresas. Então, para você ter uma marca forte, você precisa ter uma estrutura de marketing forte, robusta, que vai pensar de maneira estratégica para que essa marca exista, que sobreviva esse destaque no mercado. Então, a partir do momento que a gente tem um estado como o Paraná, com a força que esse estado tem, a gente entende que a área de marketing e a área de vendas crescem na mesma proporção. A gente vê índices de crescimento no nosso estado, então são duas áreas que elas têm grandes oportunidades sempre. Sobretudo a área de vendas, porque eu costumo dizer que toda empresa que se preze tem uma área de vendas, nem que seja o vendedor, o dono da empresa, que ele tem, entre outras atribuições, a atribuição de vender. Existem várias outras funções numa empresa que você pode deixar para incorporar em outro momento. Por enquanto sou pequeno, não tenho muito como incorporar. Agora, a área de vendas, não. Você precisa ter alguém que venda aquilo que você produz, aquilo que você desenvolve. E para a área de marketing, da mesma maneira. Quanto mais você tiver uma estrutura que contribui para que você possa ter os seus negócios em crescimento, consiga apresentar de uma melhor maneira o seu produto, o seu serviço para o seu cliente, ou construir estratégias para que você possa crescer, quanto mais você puder investir para ter uma área de marketing, melhor para os seus negócios. Então, eu imagino que a maneira como a gente possa relacionar o crescimento da nossa área é diretamente proporcional ao crescimento da nossa economia, nosso estado. Então, é um estado que permite, sim, grandes oportunidades para a nossa área. E, Gislaine, você está assumindo a DVB, né? São dois anos, é um bienio, a gestão, num momento muito importante, em que a entidade está completando 60 anos. E eu sei que isso traz um peso, né? É claro, uma felicidade, por um lado, mas também traz uma responsabilidade muito grande também, porque ações são preparadas para essa marca, né? Sim, com certeza. E eu queria que você explicasse como que é assumir, então, esse papel, esse desafio, e o que vocês estão preparando para essa comemoração. Nossa, é uma grande honra, né? É uma grande oportunidade, uma grande honra, uma grande responsabilidade. Eu atuo na DVB já há oito anos, né? Somos todos voluntários, isso é importante frisar, porque a gente se dedica tanto que muita gente acha que, né, onde você trabalha? Trabalha na DVB. Sim, eu trabalho na DVB pró-bono, né? Mas todos os diretores e todos os vice-presidentes, as pessoas que atuam ali pela entidade, atuam de forma pró-bono. E é uma entidade que, ao longo desses 60 anos, grandes nomes já passaram, né, pela presidência dessa entidade. Pegando agora o recente, né, Cláudio Stringari, que é o nosso ex-presidente, agora presidente do Conselho Deliberativo, o Neibra Galves, o Eduardo Jaime, mas a gente tem tantos nomes, o Leonardo Petrelli, vou lembrar, Rodrigo Turra, Rodrigo Florenzano, Rogério Mainardes, né? Grandes profissionais que sempre se destacaram na área de marketing e vendas já tiveram nessa posição, né, que hoje eu tenho a honra de ocupar. E, claro, que fazer isso, estar nessa posição, enquanto a segunda mulher, né, que está em 60 anos, é importante, inclusive, citar e fazer o destaque para Cristiane Mocelin também, que eu não havia citado anteriormente, mas que foi a primeira mulher a assumir a presidência da DVB, eu sou a segunda. Então, esse momento que a gente está agora de 60 anos, ele vai nos permitir fazer um resgate dessa história. Então, conseguir levantar quem que foram as pessoas que fizeram com que esse nosso mercado de marketing e vendas fosse forte no Paraná, quais as grandes marcas que foram construídas ao longo desses 60 anos, que cases foram construídos, né, quais profissionais que se destacaram nacionalmente, internacionalmente, inclusive. E aí, uma das grandes responsabilidades é a gente buscar essa história e conseguir trazer essa história, né, para as pessoas, para relembrar esses profissionais, para homenagear esses profissionais. Então, eu entendo que a gente tem uma grande honra de estar conduzindo as festividades que vão acontecer ano que vem, mas também há uma grande expectativa e uma grande responsabilidade de não deixar ninguém de fora, né. A gente tem publicitários aí que construíram marcas, a gente tem marcas nacionais hoje, se a gente pegar a primeira que vem em mente, né, o Boticário, né, o Boticário é uma marca nacional. E a gente tem profissionais que atuaram, né, e que contribuíram para o crescimento dessa marca, pegando Eloisa Nett, Sérgio Reis, né, que são profissionais que estão aí, né, hoje, ainda conosco e precisam ser homenageados nesse momento. Mas tem tantos outros que a gente não pode esquecer de ninguém. Então, acho que essa é uma das grandes responsabilidades que a gente vai ter de buscar essa história, trazer novamente para as pessoas sem esquecer de ninguém, né. Você comentou que você está dando continuidade a um grande projeto, mas logo que você assumiu, você trouxe inovações e eu queria que você falasse disso, porque são inovações e medidas muito importantes, que é o investimento em alguns novos setores, novas coordenadorias. Não fosse que esses trabalhos não existissem, mas não tinham coordenadorias. Como é que foi essa decisão, né, porque investindo em educação, comunicação, a gente tem aí novas áreas fortalecidas, né. Então, como eu mencionei, ali, todo mundo dentro da DVB, somos todos voluntários. Então, como que a gente consegue dar seguimento para uma agenda intensa de eventos, de cursos, de premiações? A gente precisa dividir em grupos de trabalho. Então, nós já tínhamos, por característica, inclusive, das gestões anteriores, de sempre ter um diretor responsável pela coordenação de cada um dos nossos eventos. E a gente entendeu que também seria importante, então, dentro desse período mais recente, né, a gente entendeu que se uma das funções da DVB é contribuir com a capacitação do nosso mercado, nada melhor do que a gente também ter um diretor que pudesse coordenar um núcleo de educação e capacitação, né. E a gente tem hoje a Karen, que é uma das nossas diretoras e também é sócia de uma empresa chamada Venda Mais, e ela abraçou essa causa, então, hoje vem coordenando, a gente já fez no início, acho que em março, março ou abril, se não me foge a memória, um curso que foi muito bacana, com uma grande procura e aceitação sobre vendas utilizando o chat GPT, né. A gente vai ter na sequência um curso de venda ética, a gente vai ter na sequência um curso de gestão financeira para profissionais de marketing, então, a partir do momento que a gente dá uma, atribui a um diretor, né, a essa coordenação dessa agenda, eu entendo que a gente consegue ter uma constância maior, a gente consegue dar um fôlego maior porque tem uma pessoa ali coordenando esse trabalho. Então, a parte de educação e capacitação a gente colocou. Uma outra área que é super importante é uma área de Customer Success, né, que é o sucesso do cliente. O conceito de Customer Success e Marketing é você atuar buscando entender o que é o sucesso para o seu cliente ao utilizar o seu produto ou serviço. Se você, por exemplo, atua como uma academia de ginástica, foi o primeiro exemplo que me veio em mente, o que seria o sucesso para o teu cliente, para ele dizer, olha, está valendo a pena estar aqui na academia, né. O sucesso é ele conseguir se sentir mais animado. Então, pensa em ações que você vai fazer para que ele pense, valeu a pena o investimento. Então, isso, você pode aplicar esse conceito de Customer Success para qualquer negócio, né. E numa associação como a DVB, da mesma maneira, nós temos associados e nós temos parceiros, patrocinadores. Então, a gente entendeu o que é sucesso para essas pessoas, por que elas querem ser nossas associadas. E aí, a importância da gente ter uma coordenação de Customer Success, tem uma coordenadora, que é a nossa diretora Giovanna Dallacorte, que ela cuida justamente disso. Se o associado busca ter acesso a informações valiosas sobre marketing, se o associado busca participar dos eventos, então a gente tem que assegurar-se de que ele terá sucesso nisso. Então, tenha essa atenção para que essas pessoas sejam informadas da agenda, para que essas pessoas saibam, em primeira mão, recebam informação, recebam conteúdo. Essa é uma segunda área que a gente instituiu, de Customer Success. E aí, a gente também tem uma... agora, olha, um núcleo de comunicação. A gente começa a pensar em tanta coisa que acaba fugindo uma coisa ou outra. E tem um núcleo de Futuro e Tendências, que é um núcleo que já existia, que foi até criado pelo Claudio Stringari na gestão dele. E aí, a gente trouxe para esse núcleo Futuro e Tendências, apenas a gente manteve, deu continuidade, mas trouxe um calendário, uma agenda um pouco diferente. Esse núcleo vai, por meio de reuniões do grupo, né, que se reuniu em torno dessa atribuição, desenvolver relatórios sobre futuro e tendências em diferentes setores do mercado e apresentar esses relatórios para os nossos associados e para o mercado de uma maneira geral. O primeiro relatório que eles estão construindo é sobre o futuro do consumidor. Como que eles estão trabalhando? Eles estão buscando informações, dados primários, dados secundários, aliás, ou seja, pesquisas que já existem. Hoje, o que mais tem é informação no mundo. Você consegue buscar pesquisa de forma gratuita em qualquer lugar do mundo. Só que o que falta? Falta alguém que faça essa mineração dessas informações. Falta alguém que possa coletar, que possa olhar quais dessas informações são relevantes, quais não são. Então, fazer uma análise de como que essa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos sobre o futuro do consumidor se conecta com esse outro dado que eu encontrei da Europa, com essa outra pesquisa que foi feita aqui em Curitiba para buscar mesmo informação sobre tendências, sobre o que está sendo desenhado no nosso setor. Então, esse núcleo de futuros tendências vai se incumbir dessa atribuição. Ele já vem trabalhando agora em agosto. A gente vai fazer o lançamento do primeiro relatório que está muito legal. Então, são esses os setores, talvez, esses núcleos. Talvez eu possa ter esquecido alguma coisa, espero que não. É muita coisa. Mas o que a gente pode perceber é que a principal preocupação é manter todos os associados, e nós, como sociedade, também, abastecidos de dados, que a gente possa entender o que está acontecendo, mas principalmente porque é uma área que muda muito e que precisa dessa atualização. É um dos focos de vocês, é o seu foco também? É, é um dos focos. A gente tem... As ações da DVB, elas são baseadas num tripé de conexão e networking para a geração de negócios. Então, nossos projetos, eles buscam promover isso. Reconhecimento do nosso mercado e das nossas empresas, que nós temos premiações, como o Top de Marketing, o Prêmio Personalidade, que aí eles reconhecem as empresas e os profissionais que desenvolveram grandes feitos no ano anterior ou no ano vigente. E aí, o terceiro pilar é, sim, a educação e a capacitação. Justamente por isso que você falou. É um mercado que muda muito. A gente diz que o marketing, ele caminha na mesma atuada que caminha a evolução do ser humano. À medida que as pessoas vão mudando a maneira de se comportar e de comprar e de consumir produtos ou serviços, o marketing tem que acompanhar essa tendência. Então, a evolução do marketing, ela caminha junto com a evolução do ser humano, que também... e com a evolução da tecnologia, né? Que é utilizada pelo ser humano para fazer as suas compras, para viver a sua vida, enfim. E como a gente vê essa evolução constantemente, cada vez mais acelerada, é natural que também as funções de marketing mudem de forma acelerada. Então, se a gente não acompanhar... E aí entra uma entidade como a DVB no sentido de trazer informação, trazer capacitação e trazer conhecimento, né? Não só a informação, mas o conhecimento mesmo, para que as pessoas, os profissionais que atuam nessa área, possam estar preparados, né? E não só de marketing, mas de vendas também. Porque a maneira de se vender também vai evoluindo, né? Você fala... você olha há 10 anos atrás, era muito difícil ouvir alguém falar sobre SDR, por exemplo, né? Uma maneira de você fazer uma pré-venda, né? Para quem? Uma pré-venda para quem chega até você, principalmente por meio de canais digitais. Não existia isso. E hoje já é uma área importante, uma área comercial precisa ter, eventualmente, de acordo com o segmento, talvez não se aplique, mas precisa pensar nisso, né? Na pré-venda. Então, muda muito e a gente está aqui para contribuir, para que os nossos profissionais estejam aptos a atuar com performance extraordinária, mesmo diante dessas mudanças. A gente vai falar mais de mudanças de novidades, mas daqui a pouquinho. E agora, o Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio a presidente da Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil, Sessão Paraná, Gisleine Muraro. Gisleine, a gente estava falando de todas essas mudanças, de como esse mercado, né? Como as vendas e marketing têm mudanças e isso influencia no dia a dia, né? De todo mundo dessa área. E a gente tem impactos muito importantes, recentes, nesses mercados, nessas áreas. Primeiro, a pandemia da Covid-19, que fez com que todo o sistema de vendas e essa comunicação, o marketing com a população mudasse bastante, tornasse essa relação mais próxima e por canais diferentes. E agora, a gente tem muito recentemente, você até citou no bloco anterior, a inteligência artificial, o chat GPT. São coisas que trazem um impacto muito grande para a tua área, né? Para a área em que a DVB atua. Como é que vocês estão vendo isso e como é que está o mercado, né? Diante de influências, né? De impactos tão grandes que essas duas, né? A pandemia e a inteligência artificial estão trazendo para a nossa vida. É, então, primeiramente, em relação à pandemia, a gente vê aí o principal impacto foi, de fato, o processo de venda se tornar muito mais digital do que era anteriormente. O crescimento absurdo do e-commerce. E aí as pessoas perceberam mesmo que para alguns itens é muito mais fácil comprar online, é muito mais rápido e demanda um esforço menor, enfim. E aí, claro que você precisa, enquanto uma empresa que vai vender, buscar como que você vai estar presente nesse mercado e como que você vai promover a sua marca nesse mercado. Como você vai gerar demanda para que as pessoas se conheçam. Aí entra uma parte que a gente fala que é o MarTech, né? É o marketing com tecnologia. São, costumam dizer, a gente lê muito, né? Eu gosto muito de ler sobre esses temas relacionados ao marketing e a gente vê ali que hoje em dia você não pode mais ser um profissional de marketing sem entender o mínimo de tecnologia. Porque você vai precisar tanto atuar utilizando-se de ferramentas tecnológicas para que você possa, por mais que não seja você que opere, mas pelo menos para poder entender quem é aquele fornecedor que você contratou, ou mesmo as pessoas da tua equipe que estão lidando no dia a dia com a operação disso, como que você utiliza-se de ferramentas tecnológicas para promover a tua marca no ambiente digital, para poder avaliar dados relacionados ao teu cliente, para poder gerar demanda, para poder buscar uma satisfação desse cliente de forma que aquilo que ele comprou online seja entregue muito rapidamente na casa dele. Então, a tecnologia que vem como uma consequência também dessa necessidade de comprar online que surgiu de forma mais pungente ali na pandemia, ela nos demanda esse tipo de conhecimento. E também demanda uma atitude diferente para aquele profissional que vende de forma presencial. Hoje, o cliente precisa ter um motivo a mais para ele se dirigir a uma loja. Antigamente, ele iria até a loja porque ele era o único lugar onde ele poderia comprar. Mas hoje em dia, se eu tenho uma loja em que eu vendo um produto que o meu cliente pode comprar muito facilmente de forma online, eu preciso ter atributos diferenciados que façam com que esse cliente queira vir até a mim. Aí entra uma outra coisa que é o marketing de experiência. Hoje, as lojas, elas têm que ser muito mais do que o espaço simplesmente de troca, de compra e venda, elas têm que ser um espaço onde o cliente queira estar, onde ele se sinta bem, onde ele passe por experiências diferenciadas. E isso abre grandes oportunidades. A gente sempre traz aí algumas orientações nesse sentido para as pessoas que nos procuram, de que elas precisam pensar em formas de transformar aquele espaço que ela tem como uma loja, quase como um espaço de entretenimento, espaço de relaxamento, onde o seu cliente queira estar. Então, isso em relação à pandemia, são dois pontos que eu acho importante citar. E em relação à inteligência artificial, que a gente fala sobre o chat GPT, que é a ferramenta que ficou mais popular, mas a gente tem tantas outras, né? Criam imagens, até campanhas, né? Mas também tem a outra inteligência artificial, que é aquela inteligência artificial que vai permitir, a preditiva, permitir uma empresa prever o comportamento do cliente, entender padrões para poder oferecer um produto para um cliente que já comprou esse produto anteriormente, para conseguir perceber com que frequência ele compra. Então, comprou há três meses, está chegando o terceiro mês, já vão entrar em contato, ou mesmo, né? Outros clientes, quando a gente está comprando online, aparece ali, quem comprou esse produto também comprou esse outro e te oferece, você fala, nossa, era o que eu queria. Tem uma inteligência artificial ali atrás. A gente pensa muito no chat GPT, mas tem toda essa estrutura de inteligência artificial para gerar dados e informações que possibilitem. E oferecendo outras ferramentas ali de venda, até de publicidade, de marketing também. Também, para levar para as pessoas certas, no momento certo, a oferta certa. Isso tem inteligência artificial e ela vem para ajudar. E essas outras ferramentas mais populares, como o chat GPT, por exemplo, elas contribuem também para que a gente ganhe velocidade em atividades que são mais operacionais. Se eu tenho uma área de marketing, eu tenho uma área de vendas, aquele tempo que eu perderia escrevendo um script, escrevendo um e-mail para o meu cliente, eu posso orientar uma inteligência artificial para fazer para mim. E aí, o que acontece? Eu vou perder o meu emprego para essa inteligência artificial? Não, eu posso me dedicar a olhar com muito mais calmo o histórico daquele cliente, poder atendê-lo com mais cuidado. Usar ao favor, né? Usar ao favor. Então, eu vejo a inteligência artificial, algumas pessoas têm medo, né? Ah, vai me roubar o emprego. Eu vejo como um grande aliado para as áreas de marketing e vendas. Seja no sentido de trazer informações e dados úteis, automatizar processos, seja como ter ali um assistente 24 horas gratuito, né? Que vai me ajudar a acelerar processos e fazer atividades que são mais operacionais. E, Gises, a gente já estava falando de todas as ferramentas e de eventos que a DVB também promove. E o segundo semestre, eu sei que está aí com uma agenda cheia, que vocês estão com tudo programado. Conta para a gente o que vem por aí. É, o segundo semestre é geralmente o semestre mais agitado, né? Para a DVB. A gente tem, ao longo do ano todo, o Estrela DVB, que é um ciclo de palestras que a gente leva para o mercado, assim como o Business Connect, que são uma série de encontros para a promoção de networking. Já estão acontecendo desde o início do ano. Mas agora, segundo semestre, a gente começa o calendário dos grandes eventos com o Hackatop de Marketing, em agosto. Que é um projeto voltado a estudantes ou mesmo empreendedores que se unem aí num final de semana para uma maratona. A gente levará para eles, a gente fará um trabalho anterior junto a um grupo de profissionais para definir quais serão os desafios que esses grupos de profissionais empreendedores ou estudantes deverão cumprir. E eles têm que criar soluções, né? São desafios dentro da área de marketing e de vendas. Isso vai acontecer agora no final de agosto. É muito legal, é um projeto que, se não me engano, já está indo para a terceira edição, terceira ou quarta edição. A gente tem histórias muito bacanas das soluções apresentadas por esses estudantes em edições passadas terem sido, em algum caso, implementados por empresas, serem comprados por empresas, né? Então, isso em agosto. Em setembro, a gente tem o Prêmio Personalidade, que é um grande evento da DVB, que ele reconhece e presta uma homenagem à personalidade de vendas do ano, à personalidade de marketing do ano e ao empresário do ano. E junto com o Prêmio Personalidade, a gente desenvolve uma outra premiação que chama Prêmio Zilda Arns. É a DVB, a única entidade que tem autorização dada em vida pela própria doutora Zilda, para utilizar esse nome. Que bacana. Em que a gente premia alguma entidade sem fins lucrativos, que exerça aí um papel importante na nossa sociedade. E aí a gente fecha com chave de ouro o ano sempre com o top de marketing, que é o Oscar do Marketing Paranaense. Então, são sete categorias que as empresas inscrevem em seus cases. Os cases são ali as histórias de problemas ou oportunidades que aquela empresa encontrou, as estratégias que ela traçou para alcançar os seus objetivos e os resultados colhidos. A gente aí oferece a premiação para aquelas que pontuarem mais nos quesitos que tem ali dentro do regulamento. É um evento que realmente é o Oscar do Marketing Paranaense, como eu falei, que reúne ali cerca de 800 pessoas no Teatro Positivo e acontece em novembro desse ano. Zilda, você fala muito, de uma forma muito apaixonada, né? Gosta muito da tua área, do que você faz, do que você conquistou. Está ligada já há algum tempo à DVB também. Mas como é que começou a tua história com o marketing? Sabe que eu comecei como uma apaixonada por mídia, na verdade. Pelo mundo de rádio e televisão. Pela comunicação, né? Tanto que eu fiz um meio período, na época, de uma faculdade que existia de rádio e televisão. Ah, que legal. Mas acabei percebendo ali que naquele momento, talvez a minha paixão pela comunicação, ela estivesse, não se restrita, né? O ambiente ali de rádio e televisão e busquei uma... Acabei migrando para a área de publicidade, porque eu percebi que aí eu tinha mais, um caminho mais amplo até para percorrer. E aí eu comecei a atuar em agência de publicidade, né? Meu segundo trabalho, na verdade, antes fiz um outro estágio, comecei em agência de publicidade. E aí fui caminhando, atuei na área de serviço, sempre como marketing, até que vi uma oportunidade para atuar como gestora de marketing de um grupo de comunicação. Na época, o grupo RIC, aí eu pensei, puxa, acho que eu vou ali unir as minhas duas... Grandes paixões. Unir a fome com vontade de comer, né? Porque hoje eu já estou, já estava como gestora de marketing em uma outra empresa, então já tenho uma certa bagagem e tenho a oportunidade de trabalhar com marketing dentro de um ambiente que eu já tinha uma curiosidade, uma paixão, que era a rádio e televisão. E aí nesse ambiente de rádio e televisão eu fiquei por 14 anos, né? Fui diretora de marketing também em outro grupo de comunicação, atuei em dois grupos de comunicação. E aí no final de 2020 eu decidi empreender, porque eu também tinha esse desejo desde criança. Eu costumo dizer que eu sempre fui empreendedora, desde criança, eu com 13 anos dava aula de piano, tocava em casamentos, eu fiz uma formação musical, sempre desde criança eu dava um jeito de ganhar o meu dinheirinho. Eu queria fazer a minha... Então quando eu quis sair um pouco desse mercado de mídia, porque eu já estava há 14 anos, eu não vi outra... algo diferente que me chamasse a atenção, outro segmento de mercado, que não fosse, então, eu tentar construir alguma coisa por mim. E aí foi que surgiu a GMKT Soluções, que hoje é o meu escritório de marketing, que a gente trabalha com projetos de inteligência de mercado, de estratégia de marketing e no formato também de CMO as a Service, né? Que é uma terceirização de diretoria de marketing. E traz todo esse conhecimento também para a DVB, junto a todas essas coisas, trazendo esse conhecimento para todos nós também, né? É, com certeza, né? A gente acaba interagindo muito com o mercado, de forma que a gente mantém a nossa rede de contato sempre ativa, mas que a gente consegue, estando atuando profissionalmente, ao mesmo tempo em que a gente está pro abono numa entidade, a gente consegue levar para a entidade também as práticas mais recentes e mais contemporâneas do marketing e de vendas, porque de fato a gente está atuando. É a mesma coisa que quando você está, por exemplo, no ambiente acadêmico, lecionando, mas você também atua numa empresa. Você consegue trazer para as pessoas algo mais prático mesmo, porque você de fato vive aquilo, né? Gislaine, eu gostaria de agradecer muito você ter vindo até aqui, compartilhado um pouco do teu trabalho, da tua rotina, do que é a DVB. E volte com novidades para a gente aqui também. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre algo que é a minha paixão, mas ao mesmo tempo por vocês abrirem as portas e abrirem espaço para a nossa entidade. E convida também as pessoas para que acompanhem a DVB Paraná nas nossas redes sociais, na arroba DVB Paraná, no Instagram. E você é um profissional de vendas, né? Você que é um profissional de vendas e de marketing do nosso estado, entre lá no nosso site, se associe, porque a gente tem iniciativas em todo o Paraná. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Paraná em Pauta Entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir os nossos baixadores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Nos encontramos no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho